E você caiu o ar, não sabia? E por isso, minha ilha é mais intensa do que há de qualquer um. Mas isso não vai levar a desespero. Não podemos dar uma boa, só que a boca do cara, sem licitar mais para diálogos. Então vamos adiante, amor externo. E logo vamos construir um novo ar, não é que isso possa. O que você acha? Eu acho que quite porque a coisa que eu falei errado. Eu acho que tanto tempo 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 provavelmente. O que você acha que está? A CIDADE NO BRASIL